Ok, ok, galerinha do primeiro ano do Colégio Máximo, mais uma aula aqui de ótica, gente E a gente vai dar continuidade aí falando da reflexão da luz, pessoal Gente, como a gente observou, como observamos na aula passada A reflexão da luz, bom dia a todos, né? Bom dia a todos A reflexão da luz é um fenômeno em que a luz, ela retorna para o mesmo meio que estava Ou seja, ela está no ar, bate um objeto e retorna para o ar, certo? Ou seja, a gente enxerga os objetos através da reflexão, certo? Mas através de um tipo de reflexão específica, que nós chamamos de reflexão difusa, certo? Também chamada irregular Pessoal, a reflexão, ela vai se dividir em duas maneiras, certo? Nós temos aqui, ó, a reflexão regular e a reflexão difusa O que é que vai acontecer? Os raios de luz, eles incidem na superfície paralelos E eles se refletem de maneira paralela Esses dois raios aqui são os raios incidentes Ou seja, são os raios que vão, que irão bater na superfície E esses dois raios aqui são os raios refletidos, certo? São os raios que saem da superfície Em outras palavras, para que esses raios incidentes paralelos Eles sejam refletidos de maneira paralela É necessário que essa superfície seja polida Seja uma superfície sem ondulação Tipo o espelho da sua casa Tipo um quadro, um quadro da escola, ele é assim, certo? É uma superfície sem porosidade Ou seja, sem ondulação É uma superfície lisa Então superfícies lisas geram reflexão regular Então os raios incidem paralelos E eles saem de maneira paralela Já se a superfície for ondulada ou rugosa Que é o caso da parede Se vocês pegarem a parede aí da casa de vocês E passar a mão Vocês vão sentir uma porosidade A olho nu Dá para você perceber Que ela tem ondulação Não precisa nem de uma lupa para você ver isso Ou seja, os raios vão incidir paralelos Mas quando eles baterem em uma superfície ondulada Eles vão ser refletidos em todas as direções Por isso que a reflexão é chamada difusa Certo? Também chamada de irregular Mas essa reflexão difusa É o que faz você enxergar todos os objetos da sua casa Então você enxerga todos os objetos da sua casa Através de uma reflexão difusa Então essa é uma das principais reflexões É através dela que enxergamos os objetos Aí você diz Professor, se a tela de um cinema fosse uma reflexão Fosse uma superfície lisa Como a de um espelho O que aconteceria? Só via Só enxergava o filme Quem estaria na frente Quem estaria do lado não conseguia enxergar Certo? Então só ia conseguir assistir ao filme Quem estivesse na frente da tela Ok, pessoal? Então aí nós temos a reflexão regular E a reflexão difusa Não esqueça Enxergamos os objetos Por conta da reflexão difusa Galera Na hora da reflexão É interessante você observar os elementos Que compõem ali Toda a região de reflexão Então vamos lá Na verdade Eles são esses aqui Olha só O raio bateu Quando o raio bate Ele vai ser refletido Confere Então eu vou colocar uma reta Perpendicular Professor, o que é uma reta perpendicular? É aquela que forma um ângulo de 90 graus Com a superfície Então eu boto uma reta Formando um ângulo de 90 graus Com a superfície Por isso que é chamado Perpendicular ou ortogonal Esse RI Significa raio incidente É o raio que incide Na superfície E aí quando ele é refletido Eu dou outro nome a esse raio Ele é chamado de RR Raio refletido Eu observo Que existe um ângulo Formado entre o raio incidente E a reta normal que eu coloquei Então esse raio É o I Esse ângulo, desculpa É o I Ele é chamado de ângulo de incidência E esse ângulo Que se forma com o raio refletido E a reta normal Certo? Ele é chamado de ângulo de reflexão Gente, a reflexão Ela possui duas leis Certo? A reflexão possui duas leis Qual é a primeira lei? A primeira lei é que esse cara aqui O raio incidente A reta normal E o raio refletido Os três estão no mesmo plano Professor Quando é que a gente diz que Algo está no mesmo plano? Quando você tem um eixo Y e um eixo X Quando você tem um eixo Y e um eixo X Você tem a formação de um plano Tipo o teto As lâmpadas Todas elas estão no teto Então todas elas estão no mesmo plano Tipo o chão da sua casa Você tem aí um Um guarda-roupa Você tem aí uma cama Então todos esses móveis Estão em que? Estão no mesmo plano Tipo as portas e as janelas Todas elas Estão aí, digamos, no mesmo plano de um aparelho Certo? Ok? Então aí quando você tem Várias grandezas No mesmo plano Elas são chamadas de coplanares Que é o caso aqui Do raio incidente Da reta normal E do raio refletido Então todos eles estão no mesmo plano Que é o plano do papel aqui Certo? E a segunda lei, professor? A segunda lei está aqui Segunda lei O que é que diz a segunda lei? Esse angulozinho Que é formado Entre o raio incidente E a reta normal É o mesmo ângulo Aqui Do raio incidente Com a reta normal Ou seja, eles são iguais O ângulo de incidência É igual ao ângulo De reflexão Então, gente É muito simples É muito simples Essas duas leis Ok? Então está aí A parte das leis da reflexão Ou seja O ângulo de incidência É igual ao ângulo de reflexão Para a segunda lei E a primeira lei É que o raio incidente O raio de luz incidente Com o raio de luz Refletido E a reta normal Todos eles Estão no mesmo plano Nós temos aí A primeira lei Tudo bem, gente? Pessoal Agora nós vamos entrar Na parte de espelho plano Quando é que podemos dizer Que um espelho Ele é plano Quando ele não altera A imagem da gente Quando a gente está De frente desse espelho Então quando a gente Ó Digamos que aqui é você De frente de um espelho Então você está nessa posição Sua imagem aparece aqui Então quando a sua imagem Aparece no espelho A mesma distância De você Para o espelho É a mesma Da sua imagem Para o espelho Não está Totalmente perfeita A distância aí Mas são iguais Essas distâncias Certo, gente? Pessoal Essa imagem Formada aqui Ela é chamada Direita Direita É porque o objeto Está para cima Ou a pontinha para cima E a imagem também Se ela não tivesse assim Ela estaria invertida Também chamada De ponta cabeça Certo? Então aí No espelho plano Quando você está De frente do espelho Da sua casa A imagem sua Formada no espelho Ela é sempre virtual Por que virtual, professor? Porque ela vai ser formada Por prolongamentos De raios de luz Que são esses Essas retinhas aqui Ó Pontilhada Então quando ela é formada Por essas retas Pontilhadas Nós dizemos Que ela é uma imagem virtual Ela é direita Porque do jeito Que é o objeto É a imagem Ou seja Objeto para cima Imagem para cima Beleza? E ela é igual Porque o tamanho do objeto É o mesmo tamanho Da imagem Então gente Se vocês estão de frente Do espelho Da casa de vocês E vocês se afastam Do espelho O tamanho da imagem De vocês Não aumenta E nem diminui Certo? Então o tamanho Da imagem de vocês Ela nem vai aumentar E ela nem Vai diminuir Ok pessoal? Tudo bem até aí gente? Então quando isso acontece Nós dizemos Que A imagem Ela é virtual Direita e menor Desculpa Igual Mas não tem como errar não No espelho plano A imagem é sempre Virtual Direita e igual Sempre 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 No espelho Plano A imagem é sempre Virtual Direita E igual Ok galerinha? Então isso aí Foi como a imagem Se forma Em um espelho O que? Em um espelho plano Pessoal A gente vai observar Agora Como fazemos Para descobrir O campo visual De um espelho O campo visual De um espelho É uma região Onde você Vai colocar Vários objetos Na frente do espelho E você vai conseguir Enxergar esses objetos No espelho Certo? Então Esses objetos Eles serão Introduzidos Na frente do espelho Você vai olhar E vai notar Quais você consegue Enxergar Para fazer isso Primeiramente Você precisa Saber A que distância Seu olho Está no espelho Então está aqui Um exemplo Bem simples Campo visual Então Campo visual É aquela região Em que você Você vai ter objetos Na frente do espelho E você vai conseguir Enxergar esses objetos No espelho Como é que eu faço Para descobrir O campo visual De um espelho? É simples Aqui eu já fiz Todo o esquemazinho Aqui está o meu espelho Então meu espelho Está na horizontal Aqui está meu olho Estou em pé aqui Nessa região E aqui está o meu olho Que é o objeto O meu olho É o objeto Eu traço Eu traço uma linha Para ficar Perpendicular Ao olho Ou seja A mesma distância Dessa linha Tracejada Até o meu olho É a mesma Da minha imagem Ou seja Se a distância Aqui é X Até o olho A distância Até embaixo Na imagem Também É X Ou seja A mesma distância Do objeto É a mesma Da sua imagem No espelho plano Ok galera? Então aqui Na parte de baixo Nós teremos A imagem Então ó Objeto aqui E a imagem Na parte de baixo Depois que eu faço A imagem Depois que eu desenho A imagem Então eu vou traçar Uma linha Passando por uma Extremidade do espelho E vou traçar Outra linha Passando pela Outra extremidade Do espelho Depois que eu Faço essas duas Linhas pontilhadas Saindo da imagem Passando por cada Extremidade do espelho Essa região Entre as duas Linhas pontilhadas Chama-se Campo visual Ou seja Eu não vou conseguir Enxergar o ar No espelho Então ó Meu olho tá aqui Meu olho não vai enxergar A imagem de ar No espelho Mas como B tá dentro Do campo visual Então meu olho Consegue enxergar A imagem Do B no espelho Meu olho Consegue enxergar A imagem de C Dentro do No espelho Porque tá dentro Do campo visual Já o D Não vou conseguir Enxergar Porque está Fora do campo Visual Então mais uma vez Como é que eu faço Pra descobrir o campo Visual Traço Uma linha Aqui ó E outra É Seguindo o espelho De maneira Que fique perpendicular Desenho A mesma distância Ou seja Se aqui eu tenho Uma distância X Faço a mesma distância Pra baixo E aí No pontinho Onde eu fiz A mesma distância Eu vou botar Aí a imagem Então depois Que eu fiz isso Eu traço Uma linha Passando por Uma extremidade Do espelho E outra linha Passando pela Outra extremidade A região Entre as duas Linhas Pontilhadas É o que? É o meu campo visual Então ficou aí Galerinha Campo visual Não esqueça Campo visual É importantíssimo Temos muitas questões Aí No livro Não esqueça De fazer as questões No livro Eu vou Providenciar Outras aulas Aí pra gente Fazer algumas questões No livro Tá gente? É Como eu digo Sempre Nós estamos aí Em uma aula Eletromagnética Através de aparelhos Portadores De ondas Telas cinéticas Que é o caso Do celular Mas logo logo A gente vai estar Através de aulas Né? Diferentes Dessa eletromagnética Ou seja Numa aula aí Com interação física Né? A gente Próximo um do outro Né? Uma aula Mecânica Então vamos lá Galera Agora a gente vai Pra movimentação De um espelho Certo? Movimentação De um espelho Primeiro Sobre o movimento De um espelho Nós temos Dois tipos De movimento Nós temos A translação E temos A rotação Translação O que é Transladar? É girar Em torno De alguém E o que é Rotacionar? É girar Em torno Do seu próprio eixo Então você vai ter Um eixo fixo E vai girar Em torno Desse próprio Eixo fixo Então por exemplo Qual é o movimento De translação Da Terra? 365 dias E 6 horas Né? Ou seja Um ano aí Que é o tempo Que leva Para a Terra Dar a volta Completa Em torno Do Sol E que é o período Desculpa De rotação Da Terra 24 horas É o tempo Que a Terra Leva Para dar Uma volta Completa Em torno Do seu eixo Então a gente Vai fazer Isso agora Só que Com espelhos Com espelhos É o seguinte Primeiro Transladar Transladar É fácil Digamos Que você Está em um Veículo Atrás Do seu Veículo Tem um Segundo Carro Você olha Para o espelho Retrovisor Do seu Carro E enxerga O carro Que está Atrás Quando você Dá a partida No carro O que vai Acontecer Se você Se deslocar Com a imagem D Se você Se deslocar D A sua imagem Se desloca 2D Certo? Ou seja A imagem Vai sempre Se deslocar Com o dobro Do deslocamento Do espelho Ou seja Do carro Porque o espelho Está ligado ao carro Então se o espelho Que está no carro Está se deslocando Com 10 Por exemplo A imagem Vai se deslocar Com 20 Se o espelho Que é o carro Se deslocar Com 5 A imagem Se desloca Com 10 Professor Mas só o deslocamento É dobrado? Não A imagem também Desculpa A velocidade também Se você Está se deslocando No veículo Com a velocidade De 5 metros Por segundo A imagem Se desloca Com 10 Se você Se desloca Com 20 A imagem Se desloca Com 40 metros Por segundo E assim Sucessivamente Então Em outras palavras É sempre o dobro Não tem como Errar a translação Ou seja Sempre que O espelho Se deslocar Com um certo O valor A imagem Se deslocará Com o dobro Sempre que O espelho Se deslocar Com a velocidade X O espelho Vai ter velocidade 2X Ou seja Será sempre O dobro Então O deslocamento E a velocidade É muito simples É só dobrar O valor Então Nem precisei Fazer uma demonstração Aqui Certo? Agora aqui Eu tenho que ter uma demonstração Que é a rotação Rotacionar É girar Em torno Do seu próprio Aixão Ou seja Esse espelho Ele estava Nessa posição Aqui Dessa linha Pontilhada Aí o que aconteceu? Eu mandei um raio de luz Esse raio de luz Bateu E refletiu Aqui eu tenho O I O ângulo de incidência Que forma com a normal Tenho o R Que é o ângulo De reflexão Que forma também Com a normal Certo? E aí Quando eu girei O espelho O que aconteceu? Ao invés Do raio Incidente Bater aqui Ele vai bater Na nova posição Que o espelho Se encontra Então ele vai bater Aqui E vai ser refletido Para cá De maneira Que o giro Que eu dei No espelho Eu chamei De alfa Essa letrinha Grega aqui Alfa Mas o que acontece? Se eu prolongar Os raios Aqui Os raios Refletiram Mas se eu prolongo Esses raios Para cá Eles vão formar Um ângulo Que eu chamei De beta Ficou meio estranho Aqui Mas é um ângulo beta Então o que acontece? Esse ângulo Entre os raios Refletidos É também O dobro Do alfa Então você tem Um dobro Lá no deslocamento Lá na velocidade Na translação E aqui também Você tem um dobro Ou seja O ângulo Entre os raios Refletidos Que é beta É o dobro Do ângulo De inclinação Do espelho Beleza galera? Então nós tivemos aí A rotação E Para finalizar Nós vamos ter A associação De espelhos Então os espelhos Eles podem estar Associados Da seguinte forma Aqui ó Eles estão Associados Formando Um ângulo De 90 graus Formando um ângulo reto Como é que eu faço Para descobrir Quantas imagens Desse objeto Vai aparecer Nos espelhos? É só usar Essa pequena fórmula N Quer dizer O número de imagens Que vai aparecer Nesses dois espelhos Nesses dois espelhos Associados Igual a 360 Dividido por alfa Alfa é o ângulo Entre os espelhos Menos 1 Acabou Se esse valor Se esse valor 360 dividido por alfa Dê par O objeto Pode ser posicionado Em qualquer lugar Do espelho Se der ímpar Ele só pode Estar na região Bicetriz Que divide Os dois espelhos No meio Beleza galera? Valeu gente Na próxima aula A gente entra em Espelhos férios Tudo de bom aí Um abração Valeu galera Um abraço